Durante a avaliação do veículo Fiat Cronos, teve um bom destaque no quesito suspensão do veículo. O veículo passa muito bem em piso irregular, tem uma boa estabilidade em curvas, mesmo acentuadas, onde se nota a presença do sistema de eletrônica do veículo. O conjunto motor, mesmo sendo da família atual, falta aquele algo mais. Falta torque nas saídas e nas retomadas de marcha. E seu consumo também não é tão satisfatório. Mas hoje, devido à crise, tem que se reduzir a cilindrada dos motores para redução de consumo, é necessário a estratégia de colocar veículos superalimentados. Seu design tem uma linha agradável, moderna, porém um tanto discreta. Tem um ótimo espaço interno para quatro ocupantes, sendo que o passageiro do banco traseiro central fica incomodado pela saliência que tem no encosto do banco, prejudicando o seu conforto. Tem uma boa capacidade de porta-mala, só tem inconveniência da haste de sustentação da tampa, que pode danificar as malas. Esse veículo, com tantas alterações, alcançará um bom mercado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí